Fala, Barbudos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. David Blackberry, tudo barba? Eu sou o David, e hoje nós vamos falar sobre os produtos da Jelly Roll Grease. Roda a vinheta! E aí, Barbudos! Espero que todos estejam bem, e hoje, como eu falei, vamos dar uma olhada nos produtos da Jelly Roll Grease. Galera, são produtos maravilhosos, gostei demais, tudo 100% vegetal, orgânico, natural, são coisas muito, muito boas. Uma das coisas que eu mais gostei é o visual, que eles mantiveram uma coisa mais old school, eu acho muito, muito charmoso. A gente tem aqui o óleo de barba, olha que bonito, olha aqui, é muito legal. Vidro, tá, gente? Tem aqui o Balmy, o Balmy deles é muito gostoso. Ó, Balmy, naquela forma sólida, que tá começando a virar moda, né? Muita gente tá gostando desse tipo de Balmy. E aí a gente tem aqui o Grooming, que também, olha o vidrinho. Na verdade, esse aqui é de plástico, tá? Esse não é de vidro, mas, enfim, esse aqui é o Grooming deles. Gente, as fragrâncias são únicas. Eu vou falar logo mais agora sobre os ingredientes que cada um deles tem, tá? Pra vocês saberem, que tem bastante coisa pra falar, eu não ia conseguir decorar isso tudo, então eu vou mostrar aqui os produtos, vou falar quais são os ingredientes que eles têm. E aí, vou falar pra vocês como é que foi a minha experiência usando. Bora lá! O óleo de barba Jelly Roll Grease é 100% natural. Inspirado nos antigos frascos de óleos perfumados para cabelo do início do século XX, o óleo de barba Jelly Roll Grease é composto por um mix de três óleos essenciais, mais quatro óleos vegetais. Todos eles puros de naturais, que promovem, além da hidratação, inúmeros benefícios para a sua barba. Com óleo essencial de pimenta racemosa, óleo essencial de eucalipto, óleo essencial de alecrim, óleo de oliva, óleo de semente de uva, óleo de amêndoas doces, óleo de castanha do Pará e vitamina E. O Balmy tem sua função específica para a barba. Ele age na hidratação intensiva e tonificação, alinhamento dos fios e a proteção, promovendo uma barba mais espessa e fortalecida, auxiliando na regeneração e revitalização da mesma. Sua fragrância de maçã e baunilha levemente amadeirado é fenomenal. Ele também contém extratos de alecrim, gengibre e vinhos, e extrato de aloe vera para uma ação calmante, hidratante e cicatrizante. O Grooming Tonic da Jelly Roll Grease contém extratos de vinho e gengibre, com viscosidade agradável para a aplicação. Com o calor, ativa suas funções hidratantes e sua característica principal de modelar e dar volume, sem deixá-lo pesado e nem travar os fios. Com aspecto natural e um leve brilho, proporciona penteados variados, dando sustentação necessária para finalização ou até mesmo deixar o cabelo com aspecto natural. Pode ser usado também em cabelos limpos e úmidos para um procedimento de corte. Ok, galera, vocês viram aí então os ingredientes que tem neles, é uma composição ali com produtos naturais, vegetais, tudo orgânico, muito, muito bacana. Como é que foi a minha experiência usando esses produtos aqui? Primeiro, o óleo deles, ele tem uma fragrância, ó, ele tem um dosador, tá? Só para vocês verem aqui. Como eu falei, a embalagem dele é de vidro. As informações sobre o óleo em si, né, os ingredientes dele, você tem ali no site, tá? Eu falei aqui para vocês quais são os ingredientes, mas não vem aqui escrito no rótulo, tem na caixinha, mas no vidro em si, não. Eu achei muito, muito charmoso. O óleo, ele é muito gostoso, ele tem uma fragrância mais cítrica com ervas. Foi a sensação que eu tive, tá? Eu digo aqui de experiência, vamos dizer. Porque às vezes você tem ali certos ingredientes, que foi o objetivo da empresa, em dar uma fragrância e tal. E eu gosto de falar o que eu senti de fragrância. Às vezes tem gente, tem produtos que falam assim, ah, esse aqui tem fragrância de maçã e de laranja, não sei. Aí você vai lá e você fala, hum, não sei, não me faz lembrar laranja, mas me faz lembrar, não sei, pêssego. Enfim, então esse daqui me dá aquele cítrico e ervas, uma coisa de mato. Muito, muito gostoso. E por mais que a fragrância dele, assim, se sente, o cheiro é forte, depois que você passa na barba, ele fica presente, mas suave, tá? Então isso eu achei muito, muito gostoso. O óleo, ele é 100% natural, a barba fica hidratada, que é uma delícia, vocês não têm ideia como fica gostosa. Na hora de pentear, depois você usa ali o secador, se você quiser, ou simplesmente só passar na sua barba e deixar secar lá naturalmente. A barba fica muito gostosa, fica com um pouquinho de brilho, não muito, mas fica com um pouquinho de brilho. Então dá um tchan a mais, né, pessoal, vai reparar mais a sua barba. Então se você gosta de uma barba com esse efeito um pouquinho mais de brilho, que nem eu falei, não é muito. Eu sou o tipo de pessoa que não gosta, mas esse daqui eu gostei demais, ficou realmente muito, muito bom. Então é um óleo que realmente vale a pena experimentar, gente. E aí a gente tem, novamente, depois do óleo, o Balmy. Gente, o Balmy deles, se eu não me engano, que eu acabei de falar, ele tem ali uma fragrância de maçã, baunilha e tem levemente amadeirado também. Deixa eu ver se eles falam aqui. Mas enfim, a fragrância dele, como eu falei, é maçã com baunilha e um leve toque amadeirado. É uma das fragrâncias mais gostosas que eu já senti em um produto de barba até hoje. Porque você tem, eu acho que foi um dos poucos produtos que consegue agradar todo mundo. Porque você tem o lado, por exemplo, de maçã e baunilha, então é levemente doce, adocicado. E aí você tem ali a pitada do amadeirado, então a pessoa que fica enjoada com o doce e não vai ficar. O que gosta do amadeirado também tem ali. Eu acho que foi a combinação perfeita, gente. Esse Balmy, sim, deixa a barba com efeito mais brilhoso, tá bom? E eu fiz o teste também de usar só o óleo ou só o Balmy. A não ser que você tenha uma barba e uma pele extremamente ressecada, você precisa usar os dois. O que eu recomendo é, nesse caso, ou use o óleo ou use o Balmy. Você pode usar talvez o óleo de manhã, se você acha que sua pele é muito ressecada, né? A pele, o pelo é muito ressecado de manhã. E aí você pode usar o Balmy mais à noite, ou vice-versa, tanto faz. Não precisa usar os dois juntos, porque eles hidratam demais, tá? Então se você usar os dois juntos, eu acho que vai ser demais na sua barba ou na sua pele. Lembrando, muita gente não sabe disso e tem... Eu acho que até eu já falei besteira no começo, quando eu criei o canal. Óleo de barba, na verdade, não é feito para a barba em si. Ele não é feito para os pelos da barba, ele é feito para a pele embaixo da barba. A maioria dos problemas que os barbudos têm é que a pele fica ressecada, porque os pelos estão lá exigindo aquela oleosidade natural da pele e a pele fica ressecada. Então, o correto seria que óleos naturais, óleos vegetais, você usa para a sua pele. Óleo mineral, que tem uma composição ali mais, né? Petroleum e tal, não sei o quê. Você usa no fio, que é só um acabamento, só para dar um toque, mas ele não é nada a ver com cuidar da pele. Então quando é vegetal mesmo, natural, você tem que espalhar ele entre os dedos, na ponta dos dedos e massagear embaixo da barba, dentro, para você pegar a pele. E o balme já é feito para o próprio fio em si. Então você pode também fazer isso, dependendo do tamanho da sua pele e do seu pelo. Use o óleo deles da sua pele, tá? Se você, por exemplo, tomar um banho muito quente, a sua pele vai ficar ressecada. Ou se está em uma época muito, muito frio, tem gente que fica com a pele do rosto extremamente ressecada, então você pode usar o óleo. E aí depois, para deixar a sua barba hidratada e bonitinha, você vem com o balme, que por ter cera de abelha, já ajuda a modelar também. Não tem como não adorar essas fragrâncias. Agora, por mais que o óleo é uma coisa mais cítrica e o balme já é um doce com amadeirado, tem gente que fala assim, mas será que combina as fragrâncias? Combina, combina, fica muito gostoso. Eles fizeram dois produtos com fragrâncias diferentes, mas que ao mesmo tempo trabalham juntas e combinam muito, muito bem. Então, nota 10. E agora, a gente vai falar como eu adorei esse vidrinho. Vamos falar sobre o grooming deles. As empresas estão agora cada vez mais entrando na área de grooming. Para quem não sabe, grooming é usado para você ajudar a modelar, dar aquele tapinha na sua barba. Barba e cabelo, tá? Então, é assim, ele funciona para hidratar, proteger e também modelar a sua barba. Os groomings, eles são líquidos, tá? Como se fosse uma cera líquida. E eu também já fiz o teste de não usar óleo, não usar o balme, usar só o grooming deles, que também tem uma fragrância fenomenal, gente. Nossa, aqui. Ó, também com um dosadorzinho. Parece um perfume. Nossa. Agora, como é que funciona o grooming, gente? Tem muita gente também que não sabe. Quando você usa um grooming, seja no cabelo, seja na barba, você tem que usar um secador. Porque você ativa a função do grooming quando você usa o secador, com o calor do secador, tá? Por quê? Você aplicou ele. Esse, por exemplo, da Jelly Roll Grease. Ele é bem líquido, muito gostoso, bem escorregadio, vamos dizer, parece até um óleo meio balme. Então, você vai, você espalha a sua barba por dentro, tudo, não sei o que. A barba está uma delícia. Se você for ali contente, vai deslizar, que é uma maravilha. A barba está toda hidratada, está toda lisinha, muito gostoso. Assim que você vier e começar a usar o secador, é aí que esse grooming vai começar a alterar e vai, vamos dizer, moldar, né? Ele ajuda a dar aquela modelada na sua barba, mas não deixa ela com aquele aspecto duro, não deixa com aquele aspecto ressecado ou exagerado, de molhado, que nem gel. Então, ele deixa a sua barba no formatinho que ela tem que estar hidratada e cheirosa, tá bom? Então, é assim que se usa. A princípio, o grooming, ele é muito bom. Para quem tem barba com muito frizz, geralmente o pessoal que tem barba média para longa, a minha, como eu dei uma parada, né, gente? Então, ela está entre o médio e longo. Eles falam que após, eu acho que 5 centímetros, já é considerado longa. A minha, sei lá, não sei se eu vou considerar longa agora, mas enfim. Então, ele é focado mais para esse tipo de barba, que precisa dar uma controlada. Ele também ajuda demais se você não tem uma barba que tem falhas, que não é tão cheia assim. E aí você precisa dar um volume, então o grooming também é feito para isso. Ele dá uma preenchida, aquela aparência de volume na sua barba. Eu usei aí umas quase 3 semanas, eu acho, direto, todos os dias. Você vê que, olha, eu nem precisei colocar muito. Olha que eu não usei quase nada do óleo, porque era só algumas gotinhas. O balme deles também aqui, ó. Deixa eu mostrar. Você vê as minhas arranhadas de unha aí. Eu não precisei de muito. Isso eu ainda estava no começo, quando eu comecei a usar, estava com a barba mais longa, tá? Ó, o grooming, o tônico deles também, olha lá, não usei quase nada. Então, eu ia lá, tomava meu banho. Dependendo do dia, do como é que estava o tempo, quente, frio, ventando, tal, não sei o quê. Eu usava um balme, às vezes o balme só para dormir, para manter ela hidratadinha, bonitinha durante a noite. Mas o tônico deles é o que me ganhou, que eu amei de paixão, tá? Muito, muito bom. Então, galera, eu tenho que parabenizar aí a Jelly Roll Grease. Eles têm produtos maravilhosos. Isso aqui são só alguns, tá? Eles têm muitas outras coisas ali. Dá uma fuçadinha no site deles. Tem, se eu não me engano, eu acho que, eu acho, eu não quero falar besteira, mas eu acho que tem outro óleo. Outro óleo, outro balme, outra fragrância, né? Mas é muito legal, gente. Tem muita coisa bacana. Eu espero poder, mais para frente, experimentar os outros balmes, outros óleos, as outras fragrâncias para falar para vocês. Mas até então, eu vou falar para vocês que, assim, no design, está lindo, se você gosta. Porque a gente compra esses produtos para ter em casa, a gente gosta de deixar, às vezes, no quarto ou no banheiro. E, querendo ou não, ele está ali exposto. E é uma decoração, né? Então, quando você tem um produto com uma embalagem bacana, entendeu? Que combina com o seu estilo, se você gosta de, por exemplo, ter essas coisas mais vintage, mais old school na sua casa, os produtos deles, eles acertaram em cheio na embalagem e acertaram ainda mais em cheio na qualidade dos produtos, que são maravilhosos, 100% naturais, óleo vegetal, tudo mais. Então, você não vai se arrepender experimentando esses produtos, seja cabelo, seja barba, pele, são maravilhosos. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas ou sugestões, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários, ok, galera? Ficamos por aqui e lembrem-se, continuem positivos e continuem barbudos. Até a próxima!